Alcofares, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Estamos aqui com o Besouro. E aí pessoal, belezinha? Tamo aqui mais um cast aí feito especialmente pra vocês. É isso aí. E com o Calango do Amazonas. Fala aí galera, beleza? Vamos lá. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o caso que tá tendo no Japão, que os japoneses estão trocando as suas futuras esposinhas por bonecas. Bonecas sexuais. E aí, Besouro, o que tu acha disso? Então, Spider, até pra contextualizar aqui o nosso cast, o que a gente pretende debater, é o que tá acontecendo no Japão. Tá tendo cada vez menos relacionamentos entre homem e mulher. E os homens estão simplesmente trocando o relacionamento por uma mulher pelo relacionamento virtual. Não só da boneca lá que eles criaram, que é idêntico a uma mulher, enfim. Mas também relacionamento com travesseiro de anime, de desenho animado. Eles têm lá aquele tenga lá, que é como se fosse masturbador, um negócio assim, que é um produto hiper vendido no Japão. E descobrir que raios que tá acontecendo lá pra tá acontecendo isso, né? Saber também se esses ventos vão soprar aqui pro nosso Brasilzão do meu Deus também, né? Porque eu acho, sinceramente, que essas coisas aqui vai chegar pra cá pra gente, meu. A situação dos japoneses que levaram eles a meter aí nas bonequinhas de plástico, né? Que parece mulher de verdade, né? Enfim. E casar com um travesseirinho de desenho, de usar o tenga. Ah, meu Deus do céu. Mas a medida que o Spider for conduzindo, a gente vai falando. Ah, é isso aí. Essas mesmas estão acontecendo lá. E aí, Carlão, o que que tu acha disso? E aí, pessoal, beleza? Bom, realmente, aquilo que eu acho que já repeti em alguns podcasts aí, falta, como é que posso dizer, a concepção da sua própria utilidade, da utilidade do sexo, né? Porra, diabos. Quando foi que vocês deixaram o Estado dizer pra vocês onde é que vocês tem que meter o pinto? Quando foi que vocês deixaram o mercado dizer pra vocês onde é que você tem que meter o pinto? Não sei se você não tem boas referências, se você não sabe a que veio, senhores. São essas instituições maiores, são essas forças econômicas, modernas, que vão dizer pra você aquilo que você vai fazer da sua vida. Você não pode pegar um cara desse e perguntar dele qual é a moral, qual é a utilidade, qual é a finalidade, pra que ele tá fazendo isso. Ele faz isso simplesmente porque a válvula de escape dele é a... como é que posso dizer? É o mais fácil, entendeu? Não é isso que o mercado vende pra você? Aquilo que é mais fácil, aquilo que não vai lhe trazer esforço, aquilo que vai melhorar a sua vida? Olha aí, é isso que tá acontecendo, porra. Então, vai lá, deixa o mercado dizer pra você o que você tem que fazer da sua vida. O Besouro teve essa ideia aí, falar sobre esse tema sobre as bonecas. Isso só comprova que a real estava certa com aquele post do Silvio Coerich, que futuramente os homens vão seguir esse caminho pra substituir as mulheres. E aí, Besouro, o que tu acha? Então, se vai dar só pra complementar a informação, né? O que que vai, do que eu penso, o que que levou os japoneses a chegar nesse ponto, né? Fora a junção de alguns fatores, vamos lá. O primeiro deles, assim, não em ordem de importância, né? Vamos lá bem rapidamente. O primeiro deles é o seguinte, a cultura japonesa faz com que o japonês seja extremamente tímido. Vamos pôr assim que... Nós não somos que nem brasileiros aqui, que um fala mais alto que o outro e é extrovertido. Não, a cultura deles não é essa. Eles são tímidos meio que culturalmente. Junta isso com uma cultura, né? Vamos pôr assim de massa, meio que esterilizante. Tipo, o nego vive de anime, dia inteiro, e trabalha 10, 12, 11 horas por dia. E o cara fica lá no quartinho dele, lendo gibi, mangá, enfim. Ele vê muito joguinho. E as interações sociais não são fomentadas. O cara sai pra beber, o cara sai pra se divertir, enfim. Enfim, mas interação ao vivo, vamos pôr assim, né? Junta isso com a hipergamia, que lá diz que no Japão é nas alturas. Lá o japonês é muito cobrado em questão de formação acadêmica. E vamos pôr assim que a preferência nacional das japonesas são os homens europeus, não são os japoneses. Então, ficou um negócio complicadíssimo pros homens japoneses conseguirem um relacionamento. Por conta desses fatos. Só que assim, eles resolveram o problema deles, bota muitas aspas aí nisso, né? Com esses subterfúgios, né? É a bonequinha de plástico, é o Tenga, é... Ah, gente, é casar com mãe. Casar, casar, não ter relacionamento. Tá sabendo legal disso. Tem joguinho, tem joguinho que você tem uma namorada, velho. Eu sei, eu sei. E você usa aqueles óculos lá, VR, cara. É terrível isso. Só pra comprometar rápido, prometo ser rápido. Calma, calma, calma. Tá sabendo legal, hein, bizarro? Já foi lá, já foi no Japão. Ah, a gente lê, né? Conhecimento meramente teórico. Beleza, conclui. Então, é... Por que eu acho que isso, em maior ou menor grau, vai chegar no Brasil? Primeiro, essa cultura, vamos por mais esterilizante, do cara ficar no joguinho... Eu não tô falando que todo mundo que é gamer é um cara fraco de traquejo social. Não tô falando isso. Mas que acaba acontecendo, acaba, entendeu? Então, essa cultura tá vindo pro Brasil. Como tá vindo pro redor do mundo, na verdade? O Brasil, ainda por ser um país meio longe de países desenvolvidos, né? A gente fica aqui na América Latrina, né? Na América Latrina só tem bosta, né? Enfim, todo lugar aqui é Latrina. Então, não tem uma imigração muito grande de pessoas de países de primeiro mundo, até porque o Brasil parece terceiro mundo. Então, what else, né? Não tem muito o que se fazer aqui. Mas, sim, se você pega o exemplo da Copa do Mundo, você vai ver que as mulheres caíram em cima, matando os estrangeiros que vieram pra cá. Diga-se de passagem, estrangeiros que vieram em países de primeiro mundo. Os senegaleses, egípcios, marroquinos... Esse aí chuparam o dedo igual nós. Ok, tu vai continuar aqui. Mas quem se fingiu de gringo nessa Copa aí? Levanta a mão. Ah, eu não, cara. Não deu. Mas deu vontade. Só pra ver. O experimento social, meramente social. O que você quer levar, senhor? Conclui aí. Vai continuar aí, bizarro. Eu não conozco o senhor. Eu não conozco o senhor. Mas, continuando aqui, vai, papo sério. Isso tá vindo pro Brasil. Talvez, como a prostituição no Brasil aqui é quase que, sei lá, é uma mania nacional, né? Um negócio do qual eu acho que dá pra se ter orgulho quase, né? Que é muito, muito aflorada a prostituição no Brasil. Essas bonecas de plástico não vencem o mercado. O mercado capitalista brasileiro oferece a solução desse outro jeito, né? Só que sim. Isso aqui vai fatalmente vir pro Brasil. Por conta justamente disso. A hipergamia está aumentando no Brasil. A hipergamia está aumentando no Brasil. Essa cultura é esterilizante. É esterilizante no sentido de que o homem perde o traquejo. É o cara que joga muito videogame. Não tô falando que quem é gamer é virgem. É isso. Não tô dizendo isso. Mas tô falando que uma pessoa que não sai tanto com os colegas pra passear em qualquer lugar que seja e prefere ficar em casa, e isso vai se repetindo ao longo de anos, ele perde o traquejo social. Ok. Conclui, conclui. E, consequentemente, isso afeta os relacionamentos. E, assim, isso é um problema. Isso é um problema. Porque isso aumenta hipergamia. Entendeu? Por mais que o homem achou essa solução, e que o próprio Silvio, em torno de brincadeira, ele falava isso. Ah, as mulheres vão se ferrar. Vai ficar tudo a seca, porque os homens vão ferir as bonecas sexuais, que são todas lindas, gostosas, maravilhosas. E as mulheres vão tão bucho. Era tipo assim a conversa. Mas aí eu não tô de brincadeira. Mas eu não sei. Eu tendo a achar isso um negócio triste. Imagina, pô. O homem tá lá e, porra, é uma porcaria de plástico que ele tá lá. Eu acho que, sinceramente, tem que ser repensada essa situação e tem que ser visto de alerta para homens e mulheres. No Japão já tá acontecendo. Pra tenga, bonecas sexuais mais bem elaboradas, vir no Brasil. Porque o problema não é o tenga e as bonecas, né? O problema são os motivos que fazem as pessoas comprarem isso. Que tá aflorando cada vez mais no Brasil. Exato, exato. O Japão já chegou no nível deplorável, já. E aí, Carlão, o que tu acha? Será que no Brasil chega esse nível? Olá, pessoal. Eu realmente não consigo prever se chega nesse nível. Mas eu consigo descrever uma coisinha assim, uma coisinha aqui, que eu quero deixar o questionamento. Não quero finalizar o assunto agora ou digitar o assunto agora. Mas eu acredito que esse mal que tá acontecendo e outros tantos que eles passam tem origem na engenharia social. Até que ponto o camarada acreditou de que é útil à sociedade você não ter filhos que é mais útil a você mesmo, que você evite os transtornos que você terá ao se relacionar com o sexo oposto, o quanto você vai ter que se esforçar, blá, 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 blá. Eu vejo o ponto-chave nesse. Até que ponto você deixou, o camarada lá deixou, o Estado e o mercado e a utilidade da sociedade, o bem da sociedade, mandar na vida dele? Até que ponto ele se castrou? Correto, senhores? Talvez não chegue aqui no ponto do Brasil, o camarada não vai comprar uma boneca de plástico pra transar. mas vai chegar o ponto do cara se matar pra comprar um carro de 72 vezes. O problema é diferente? Não é, senhores. A motivação é a mesma. Até que ponto a utilidade do mercado, o Estado, ou bem melhor, ou tu vai comprar um... Ou melhor, tu quer comprar um carro, porque tu gosta da parada? Aí tu vai lá e compra a porra de um carro híbrido, um carro elétrico, uma merda que te venderam, que querem te empurrar. Esse é o problema. Até que ponto essas coisas estão se metendo nas opções individuais do camarada? Então, no começo, é assim. O cara vai tirando uma liberdade, vai tirando uma liberdade, vai tirando uma liberdade. O Estado vai começando a ter o poder de dizer aquilo que é melhor pra você. E quando você percebe, já tá todo mundo nessa onda. Ninguém vai mais falar nada. E essas coisas absurdas vão começar a acontecer. Vão começar a acontecer. Porque para o bem da sociedade, para o bem do Estado, tudo vai ser inventado. Então, é isso aquilo que eu quero chamar a atenção dos senhores. Quanto à castração masculina, aqui, eu não sei em vocês aí, mas aqui na minha cidade, eu moro numa cidade que tem polo industrial, onde tem muita indústria japonesa, tem muito maluco do olhinho puxado, nos postos de comando, claro. Então, tipo assim, falar japonês é uma boa pro mercado daqui. O cara vai dar nada pra fazer um curso de japonês. O que que acontece? O que que acaba acontecendo? Como tem muita eletroeletrônica aqui por perto sendo produzido, aqui tem muito gamer, aqui tem muita porra da porra das festinhas desses otaku e tal. Infelizmente, se a gente for procurar ver o perfil psicológico, comportamental dos caras, são caras, os homens principalmente, são castrados, porra. São os moleques que se orgulham de pesar 54 quilos, de ter a porra do cabelo escondido na cara, de dizer que ele é sentimental, de dizer que ele não sabe resolver os problemas, de que ele começa a falar com uma voz estranha, começa a dizer que ele é um kawaii, ou sei lá que porra que eles querem, polo de arroz, é puta que pariu. É kawaii, tá? É fofinho assim. Porra, puta que pariu. É, cara, eu sou otaku, vocês não sabem. Caralho. Ó otaku, né? Então, senhores, então, tipo assim, isso tá chegando pra quê? Por que que esse negócio chegou aqui? Teoricamente, pro empresário, senhores, é porque rende dinheiro. Tem quem compre, tem quem goste, tem quem pague pra entrar numa filha dessas. Mas até que ponto isso vai começar a influenciar na personalidade desses camaradas? Porque nós sabemos que o jovem, o jovem, historicamente, sempre foi ponta de lança pra maior meta que já teve na face da terra. A gente viu a juventude hitlerista, a gente viu isso que os jovens faziam pra entrar na porra do exército, né? Exército russo. Naquele tempo não era Rússia, né? Foda-se. Então, porra, infelizmente, né? Como é que eu posso dizer? O poder do mercado, como os liberais adoram, né? O poder do mercado em digitar as regras. O poder do Estado em digitar as regras. Porque eles dois vão se unir em algum momento, não importa. E o fato de que os jovens estão perdidos, porra. Estão tudo perdidos. E que o Estado, sabendo disso, quer fazer o quê? Levantar heróis jovens. Vocês não se tocaram dessa porra ainda. Mas vão se tocar. Tem o presidente da UNE, tem o cara do MBL, e os heróis jovens. Sempre é isso. Tá ligado? E, infelizmente, a história vai se repetindo, né? Então, como dizem, não acredito que aqui no Brasil chegue ao ponto do camarada comprar a porra de uma boneca de plástico. Porque tem mulher demais aqui, velho. E elas são fáceis demais. Então, acho que não cola, não. Então, qualquer 10, 20, 30 contos, 40, 50 contos, o cara desenrola um negócio ali pra ele. Às vezes, até só com lanche. Mas, 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 mas... Porra, não sei onde... Eu moro na capital. Não sei como é que é a parada. Mas, senhores, o problema é aquilo, entendeu? Tipo assim, lá no Japão, a engenharia social construiu essa realidade. Aqui no Brasil, a nossa engenharia vai construir qual realidade? Independente de qual seja, é fruto de uma coisa que foge do seu domínio. E se foge do seu domínio, parceiro, é porque não foi feito pra você se dar bem. Pode ter certeza disso. Então, fica um alerta aí da liberdade, como é que posso dizer, da autoridade que as pessoas dão ao mercado e ao Estado e que fatalmente eles vão se unir um dia. E só isso. Ok, ok. Votando pra bonecas loucas. E aí, Besouro? Concorda com o carango aí? Concordo. Aí, realmente, eu não tenho o que discordar, não. Se só for pegar o caso brasileiro, realmente, é falar que as... Talvez não venha as bonecas, não venha o Tenga, não venha essa coisa toda. Mas o problema dos japoneses, o problema dos japoneses, né, que levaram eles a elaborar esse tipo de solução, né, é o mesmo problema que tem no Brasil, só que aqui tem outra solução, né, vamos pôr assim, né. O mercado sexual brasileiro é uma coisa muito aflorada. Então, realmente, não vai ter bonequinha de plástico pra disputar, né, com as senhoras que prestam esse tipo de serviço, né. É muito mais legal pegar as senhoras, né, vamos pôr assim, né, serviços prestados por ela, do que... Calma, 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 calma. As senhoras é emissol, mãe solteira, são as primas. Mais respeito. São as primas. As primas, né. Como diz o velho ditado, né, Deus fez as primas pra gente não pegar as irmãs, né. Então, tá certo. Mas, assim, gente, essa esterilização, que vamos falar assim, né. A gente fala das bonequinhas do Japão, né, porque... Mas, no fundo, no fundo, no fundo, né, são os problemas que, né, vamos pôr assim, que nos deixam de cabelo em pé, né. Como é que os caras chegaram nesse ponto que a gente já debateu e foi isso aí, né. Tanto eu falei da parte da esterilização, o Calango falou de uma parte de engenharia social que também existe. Tem gente lucrando com isso, sabe. Embora eu não seja adepto da teoria da conspiração, né. Mas, sim, existe um trabalho de engenharia social e isso é inegável. Exato. Tipo, tem um vídeo do Meta na Real que são o vídeo desses japoneses com as suas expectativas bonecas mostrando as indústrias, fazendo as bonecas. Acho que estão lucrando bastante com essas bonecas loucas aí. Continue, bizarro. Ah, não. É só isso, né. Se for pegar o caso japonês isolado, vamos pôr, né. Um homem, vamos pegar solteiro, ele vai consumir mais anime, ele vai comprar mais joguinho eletrônico, ele vai ter mais esses hobbies, né. Vamos pôr assim. E vamos supor, o cara que tá noivo e vai casar? Não. O cara vai pegar e vai guardar dinheiro. Entendeu? O cara vai fazer outras coisas. Talvez que não sejam tão lucrativas para o Estado quanto ele solteiro e gastar com essas, vamos pôr assim, entre aspas, mas não tão aspas assim, futilidades, né. Vamos pôr assim. Coisas de entretenimento, meramente entretenimento. Ok, ok. Então, vamos concluir aí, Besouro. Pode concluir a conclusão sobre esse assunto. Pode começar. Olha, o que eu acho é que o caso japonês serve como um alerta fudido para a gente aqui no Brasil. Ferrado. Para não deixar de ter traquejo social e não deixar a hipergamia chegar num ponto tão alto que a gente tem que recorrer a esse tipo de solução. Porque não é natural. Não é natural. Por mais que o Silvio ficava aí brincando, falando que essas bonecas um dia ainda vão ser mais interessadas do que a própria mulher de carne e osso, eu acho que é uma coisa meio que não natural, né, de um ser humano fazer. É óbvio, né, que também não vamos aceitar qualquer merda que empurrem para a gente, né, de situação de relacionamento. Mas o caso japonês é algo sério. Eu imagino ter que ser algo de saúde pública isso. E que sim, está batendo as portas aqui no Brasil, então a gente tem que vigiar. Vigiar para que a gente não sejam os próximos aí, né, a ter que adquirir uma boneca aí por 12, 13 mil reais, encher de água quente e ter uma calorosa noite de amor, né. Que coisa triste. É isso aí. É isso aí, então, ok. Vamos concluir aí, Cláudio Amazonas. Conclusão. Então vamos lá, pessoal. Só para lembrar de novo, reforçar aí. Não percam jamais, senhores. Busquem sempre a motivação, uma motivação real. Busquem sempre a motivação, o motivo da existência do senhor. E se não, senhores, quando as coisas param de ter lógica, qualquer paranoia vira prazer, parceiro. Qualquer coisa. Vocês vão ver essas coisas nos países mais desenvolvidos, nos países laicos acontecendo sempre, sempre, sempre. Ainda mais, né. Entendeu? Cada porcaria vai aparecer, vai aparecer. Por quê? Por quê? Por que não, né? Essa é que é a pergunta do Estado, de uma sociedade onde quem manda é o Estado e quem manda é o mercado. É por que não? Então é isso aí. Só isso? Só isso, porra. Eu quero deixar um negócio sinistro assim, tá ligado? Esse cara viaja muito, velho. Meu Deus do céu. Eu que tô bebendo aqui, o cidadão do lado que tá bêbado. Por que não? Você tem uma risada doentei a sua, mas tudo bem. Bom, então é isso aí. Obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like, se quer a gente pra dar uma força e até breve. E compra as bonequinhas do Japão, tá? Abraço. Abraço.